Em tudo que a gente faz, a gente tem que estar sempre motivado em encarar isso como um desafio. Essa caminhada, Mazulo, da própria eleição da ordem, foi um ponto onde eu peguei essa inspiração, não só dele, de outras pessoas, porque nós sempre fomos desafiados e as pessoas não acreditavam que nós conseguiríamos trilhar esse caminho. E nós mostramos que poderíamos trilhar esse caminho, trilhamos, conseguimos mobilizar os advogados, conseguimos mostrar que a UAB poderia fazer um trabalho melhor. Então esse foi um ponto onde a gente ficar na média, ficar na zona de conforto, não foi uma opção. A opção que nós pegamos foi continuar no nosso caminho, continuar enveredando, continuar lutando para uma instituição melhor. De onde que vem esse sonho de ser advogado? Porque eu acho que a ferramenta do advogado são as relações humanas. Eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de conversar. Então eu sempre fui muito conversador, na sala de aula eu conversava muito. Quando eu era mais jovem, minha mãe e meu pai disseram, pô, não aguenta esse menino, conversa demais. Então por conversar muito, por gostar de contar histórias, fiz o vestibular para a história, adoro ler biografias, adoro ler história, os grandes nomes, as grandes pessoas, os grandes exemplos de vida, grandes caminhadas. Então por gostar de gente, nós temos várias profissões que elas se relacionam com as pessoas. Na verdade as profissões abarcam o ser humano sobre algum viés, sobre algum enfoque. Mas como aqui no nosso estado nós temos que enveredar, geralmente por carreiras que são mais tradicionais, das carreiras em que a questão humana, principalmente no que diz respeito às relações interpessoais, é mais forte, é o direito. Então eu sempre pensei, vou ser advogado, quero ser advogado. Eu fiz essa opção, hoje estou um advogado, me sinto realizado e me sinto muito mais realizado, porque hoje luto numa disputa para representar todos os colegas e representá-los, desejo de representá-los com muita dignidade, muita audivez e independência. Você tem que acreditar naquilo que você traçou. E muito mais importante é não se afastar do seu caminho, na caminhada você não se perder com, vamos dizer assim, com acessórios que vêm roubar a sua atenção. Então nessa caminhada, por exemplo, da eleição, diariamente a gente recebe notícias, por exemplo, existe fuxicos, fofocas, ataques, que são coisas negativas. Só que essas coisas negativas, elas não podem interferir no seu bom senso, no seu raciocínio, no que é importante. Então eu sempre planejo o dia 21, o dia das eleições, eu sempre planejo as ações que iremos tomar ao longo e à frente da gestão da ordem. E não perco tempo com o que eu acho que é menos importante, com aquilo que não agrega. Então eu acho que essa é uma qualidade que eu consigo ter, que é essa determinação, esse foco e essa obstinação. Eu estou muito satisfeito, amadureci muito. Primeiro, ter contato com toda a nossa classe. Segundo, foi de conseguir fazer essas conversas, essas composições, escutar as propostas. Porque quando você está construindo um programa, e foi a nossa principal preocupação, foi construir um programa de modo democrático. Nossa via é uma via democrática, colaborativa e horizontal. O nosso projeto é de uma ordem em que não haja diferença entre os advogados. Todos estão no mesmo patamar. Então, para isso, nós tivemos que conversar com muita gente ao longo do Estado, para construir uma carta proposta que atenda os anseios da maioria, sem violar o direito das minorias. Isso foi importante, porque nós, ao longo dessa caminhada, fomos agregando novas adesões, porque eles acreditaram nesse processo e nesse projeto e perceberam que nós poderemos, de fato, incluí-los em uma ordem que é democrática. Não uma ordem que se encastelou e apenas alguns poucos tomam as decisões. Nosso grande projeto é fazer com que as deliberações saiam de um círculo fechado e sejam tomadas pela maioria. Inclusive, um dos nossos projetos é utilizar a internet, utilizar plataformas digitais para a inclusão dos advogados. As tomadas de decisão serão também tomadas por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão no escritório. Eles vão usar a rede mundial de computadores e nós iremos submeter algumas decisões aos colegas advogados, seja no que diz respeito à posição da ordem, seja no que diz respeito a questões, inclusive, administrativas, destino dos recursos arrecadados. Então, a gente quer mostrar que, no século XXI, não há mais espaço para um modelo de representação por meio de porta-vozes, em que as pessoas falam em nome de terceiros, falam em nome do povo. E a sociedade em si? O que pode esperar do presidente Chico Lucas? Nós queremos transformar a ordem em um laboratório para a administração pública, para os governos, para os políticos. Mostrar que há um caminho alternativo, um caminho onde as pessoas, de fato, participem. Nós queremos mostrar que o processo político também precisa ser integrado por pessoas que, hoje, Mazulo, estão nas suas casas, naquela zona de conforto. É muito fácil, às vezes, só reclamar, não está funcionando, as coisas precisam melhorar. Mas a pessoa também precisa dar a cara, ela precisa lutar por seus direitos, ela precisa se engajar. Nós fizemos isso. E quando as pessoas se engajam, quando elas saem da zona de conforto, elas conseguem magnetizar e conseguem atrair outras pessoas. E a gente quer que a sociedade também se envolva, porque quando nós chegarmos à presidência, nós temos que mostrar, por sermos advogados, engajados com o Estado Democrático de Direito, que a UAB pode ser um exemplo para a sociedade e para as instituições públicas e para os órgãos e organismos. E quando nós dermos esse exemplo, nós iremos transformar toda a sociedade de um modo mais amplo. E quando nós iremos transformar toda a sociedade de um modo mais amplo,